Sete horas e vinte e quatro minutos, as altas temperaturas dos últimos dias junto com a umidade favorecem a formação de chuvas e temporais. Hoje na região metropolitana de Curitiba e também no norte do estado, muitos motoristas ficaram assustados. Em Almirante Tamandaré, um congestionamento se formou na rodovia dos minérios. A chuva alagou parte da pista. De acordo com o CIMEPAR, a precipitação acumulada chegou a quase 15 milímetros. Um telespectador da Rede Massa nos enviou imagens da chuva em Rio Branco do Sul, também na região metropolitana da capital. As ruas do centro da cidade ficaram alagadas. Os termômetros registraram hoje mínima de 17 e máxima de 23 graus. A chuva forte assustou também os moradores de Apucarana. De acordo com o CIMEPAR, choveu em uma hora 10 milímetros, o suficiente para alagar ruas e até formar ondas quando os caminhões passavam. Esse motorista deixou o carro perto da UPA e teve que sair do veículo pela porta do passageiro. A água invadiu alguns comércios da cidade.